Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu venho aqui fazer um vídeo pra vocês sobre maquiagem pra faculdade Eu vim mostrar essa maquiagem que é a maquiagem que é a minha maquiagem coringa É algumas dicas, alguns produtos que eu uso E eu acho que vocês vão gostar bastante porque eu trabalhei bem nesse vídeo Eu acho que vocês vão conseguir tirar várias dicas E é isso gente, se vocês quiserem ver como eu fiz essa maquiagem Como é o meu processo de maquiagem pra faculdade É só continuar assistindo o vídeo, mas antes não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo Pra você sempre ficar ligado quando eu vou postar um vídeo novo Então gente, eu vou começar a maquiagem que eu uso na faculdade Com os meus cuidados da pele que eu faço geralmente antes de maquiar Então a primeira coisa que eu faço é certificar que a minha pele tá bem limpa E atualmente eu tô usando o Actine, que é esse cebonete aqui Que é pra pele oleosa e acneica Como vocês podem ver eu tô tendo umas espinhas, um probleminha Devido eu acho que é um produto que eu usei que não deu muito certo pra minha pele Mas aí tô usando o Actine E aí eu lavo meu rosto, faço bastante espuma E depois que eu lavo completamente o rosto Ele deixa a pele um pouquinho sequinha Porque ele é pra pele oleosa, pra pele acneica Eu passo o hidratante, que vocês já conhecem, que eu adoro Que é o hidratante protetor da Nivea E ele é pra pele mista oleosa Tem textura gel creme, rápida absorção E protege contra os olhos UVA e UVB Porque ele tem FPS 15 Como a minha faculdade é a noite, eu não passo protetor solar Porque esse aqui já tem um pouquinho E aí já ajuda, né Então, passo esse hidratante E aí depois do hidratante Eu vou passar um Lip Balm E aí eu uso o Carmex, geralmente, que é o meu preferido Vou passar agora E depois, porque aí o lábio vai absorvendo Fica aquela coisa brilhante quando eu vou fazer a maquiagem Eu vou fazer realmente a pele e tudo mais Bom, depende muito do que eu vou usar Depende de como a minha pele tá Então, geralmente, eu tenho três opções Ou eu uso um BB Cream Quando a minha pele tá bem... Tá boa, assim Tentando espinho, tentando marquinha Eu uso o BB Cream Ou eu uso a Fit Me Que é uma base que eu tô gostando de usar bastante no dia a dia Porque ela é bem, bem sequinha Ou eu uso a Super Stay 24 Horas Quando eu quero que dure mais Quando eu quero uma pele um pouco mais bem feita Não vai ser a base que eu vou usar hoje Hoje, como a minha pele tá cheia de espinha Eu vou usar a Fit Me da Maybelline mesmo Porque ela tem um acabamento mate Eu quebrei meu pó Então eu tô sem pó E essa aqui não precisa de passar pó Porque ela é bem boa Ela fica bem... Eu acho que ela dá um acabamento bem legal na pele Então eu vou usar a Fit Me E aí eu vou começar aplicando a base E o que eu uso pra aplicar a base É o F80 da Sigma Que é o meu pincel de base preferido Que é esse aqui Que é aquele flat top cabuque Então eu vou aplicar um pouquinho da base Nessa coisinha de CD Porque... Pra não desperdiçar produto Porque quando você aplica no dorso da mão Você acaba desperdiçando um pouco Então eu vou aplicar aqui A minha cor, pra quem quiser saber É a 120 ímpar, tá? E aí eu vou com o auxílio de um... De um espelho Porque o visor da minha câmera tá meio estragado E o lugar que eu faço a maquiagem não tem espelho Eu vou começar aplicando a base Acontece Piranha Só pra prender o esquim E aí eu vou dar uma espalhadinha com a mão Porque eu sempre gosto de fazer isso mesmo quando eu uso o pincel E aí eu dou uma espalhadinha básica E pronto E aí o corretivo Eu alterno entre dois Mas hoje eu vou usar o meu queridinho pro longwear da MAC E como ela é de pump Eu vou fazer o pump também Na negócio de CD Aqui um só de corretivo O meu... A minha corroma MAC é de W25 E vou usar um pincel de base Pra poder cobrir as espinhas Esse pincelzinho Esse pincelzinho de... De língua de gato E vou aplicar aqui nas espinhas Que estão aqui na testa Depois que eu passo Eu vou aplicar com esse pincel de... Ele era pra esfumar Mas eu gosto de passar corretivo com ele Embaixo da... Do... Nas... Ih, eu esqueci o nome dessa região Nas olheiras Então... Então é isso que eu faço geralmente Acho que tá bom, né? E de pele É basicamente isso, sabe? Fica assim mesmo Geralmente é passar em pó Eu gosto muito de um da Maybelline O Dream Matte Powder Mas o meu spotify no chão E eu ainda não vou comprar outro Por razões que depois eu explico pra vocês Mas agora eu vou fazer A minha sobrancelha E eu uso esse eyebrow... Eyebrow... Sculpt Que é um... Um lápis de sobrancelha da Kiko Pra quem quiser saber Agora tem Kiko aqui no Brasil Eu acho que vocês já devem saber E tipo assim Amorzinho Adoro a Kiko Então eu vou passar aqui na sobrancelha Eu não sei se esse produto veio, gente Deve ter vindo Porque eu não... Esse... Minha mãe comprou em Portugal pra mim Minha mãe e meu pai Mas quando eu saio, por exemplo Pra festa, essas coisas Eu uso uma sombra da Urban Decay Muito boa Marrom Mate E eu passo ela E fica ótimo Então aí ela tem uma escovinha Que ajuda a dar um... Uma... Penteadinha na sobrancelha E pronto É isso que eu faço A sobrancelha Com esse lápis da Kiko E aí eu vou Pros olhos Quando eu quero fazer Uma enquete mais elaborada Se eu vou sair depois Eu quero fazer uma coisa maior Eu uso um primer Eu uso esse daqui Que é o Pearly Que ele é muito bom Mas como hoje Eu só vou fazer uma coisa bem leve Que é realmente O que eu faço Eu vou usar Sem nada mesmo Como eu passei a base Já deu uma única limusada Então assim Vou começar fazendo côncavo Eu uso a Cheese Da Urban Decay Que é uma sombra Da Naked 2 E aí eu uso Com esse pincelzinho Da Sigma De esfumar E gente Eu juro É só essa sombra Que eu uso De côncavo Eu tô querendo até Comprar ela Individual Pra eu levar Pra todos os lugares Porque ela é muito boa E aí eu faço Esse côncavo Acho que está ótimo E aí eu vou fazer Agora Com um pincelzinho De Pálpebra Eu vou aplicar Uma sombra Pra iluminar No arco da sobrancelha Pra deixar o olhar Um pouco mais vivo Um pouco mais aberto Então Essa que eu tô usando Também é na Naked 2 Pra quem quiser saber É a Foxy E aí Eu vou Aplicar Com um pincelzinho De chanfrado Esse também é da Sigma Eu gosto de aplicar A Snake Bite Junto com a Tiz Que é a sombra Que eu uso Uma Tizinha No côncavo Pra poder fazer Aqui a linha Inferior dos cílios Então eu venho E aplico Na linha Inferior dos cílios Eu não gosto De aplicar Daliador Essas coisas Mas se eu fosse aplicar Eu aplicaria De caneta Assim Sem fazer gatinho Nem nada Só pra marcar os cílios Hoje eu tô com vontade De passar Mas não é uma coisa Que eu faço sempre Muda muito A minha maquiagem Na faculdade Porque depende Se eu vou fazer Alguma coisa E depois Depende Se eu vou sair Com meu namorado Fazer alguma coisa Ou se eu tô Com muita preguiça E aí eu não faço nada Mas Sempre que eu quero Dar uma marcadinha No olhar Eu uso esse delineador E ele é ótimo Gente Eu gosto muito dele Ele é da Make B Pronto Eu passo só Realmente na linha E agora Eu vou misturar Dois cílios Que eu adoro O da Sephora E o da Essence Que eu amo Então eu vou passar Primeiro esse rosinha Que eu acho Maravilhoso De blush Eu vou aplicar O Sugar Bomb Da Benefit Que pra mim Eu tô olhando pra lá Porque eu tô procurando Pincel pra passar o blush Cadê o pincel? Eu vou usar o pincelzinho Que vem aqui mesmo Mas geralmente Eu uso um da Sigma Porque não faz chance Então Faço um sorrisinho E aplico só Nas maçãzinhas mesmo Esse Ele tem uma cor Bem natural Não é nada muito marcado Eu não faço contorno Nem iluminador Nem nada Pra faculdade E aí Eu vou aplicar Por último Um batãozinho O batão que eu tô Que eu tô usando sempre É o Spirit da MAC Que é esse batom multi E é isso Gente Essa é uma ideia De maquiagem Pra vocês Que querem Fazer alguma coisa Não querem ficar Só na Na maquiagem mais básica Na maquiagem mais simples Não é uma maquiagem Que eu usaria na escola Eu acho bem pesada Pra escola Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando essa maquiagem Mais simples Algumas dicas Pra maquiagem de escola Porque essa Eu acho que ela é um pouco Mais fortezinha Assim Então É isso Essa maquiagem que eu uso Sempre que eu vou Pra faculdade de maquiagem É mais ou menos isso Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar um gostei E de se inscrever aqui no canal Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.